Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal e hoje a gente vai fazer um bolinho aqui cheio das técnicas, um bolinho espetacular, preste atenção, primeiro a gente separou o chantininho aí e tingimos ele de marrom, eu queria um tom bem marrom, então a gente tingiu com marrom chocolate da Mago, como vocês viram, eu hidratei ele com leite condensado, como de costume, coloquei mais um pouquinho de marrom chocolate, depois eu peguei o branco, coloquei uma gotinha de amarelo e uma gotinha de marrom para fazer o tom de terra, pessoal é só uma gotinha de cada mesmo, tá bom? Não é duas de amarelo e duas de marrom não, é uma de marrom e uma de amarelo, olha aí ó, fica o tomzinho de terra, tá certo? Vamos lá, agora vamos aplicar esse chantininho no bolo, começando aí, a Mariana não deu de vocês ver, ah melhorou, começando aí pela parte de cima, a gente fez uma camada bem mais grossa, porque depois eu vou ter que fazer, eu vou ter que descer uma rebarba aí na parte de cima, então eu tive que fazer uma camada grossa para não aparecer bolo quando eu tirasse o excesso que ficasse para cima, vocês vão entender isso aí mais para frente, vamos lá. Agora vamos passar a parte, esse chantininho, o mesmo tom, que no caso é o cor de terra, na parte das laterais aí do bolo, para poder depois a gente aplicar o nosso chantininho marrom aí na lateral. Pessoal, não sei se vocês estão ouvindo, mas a gente está dentro do carro, sabe? Aí vocês estão ouvindo algum barulhinho aí de motor, sei lá, eu acho que deve estar dando de ouvir. Agora pessoal, preste atenção nessa parte, eu fiz uma camada bem grossa desse chantininho aí, porque eu preciso que fique um trem bem grosso, sabe? Não é para ficar fininho não, essa camada é para ficar grossa mesmo, tá certo? Vocês vão se surpreender com a belezura desse bolo, é um tema ideal aí para masculino. Vocês perceberam que na parte de cima eu fiz umas ondinhas? Porque eu preciso que fique desigual mesmo, que fiquem umas quinas grotescas e... bem grossas, bem desniveladas também, tá? Achei que ali faltou alguma coisa, coloquei mais um pouco. É a dica que eu tenho para vocês, quando vocês tiverem que colocar mais chantininho nas rebarbas assim de baixo, que faltou, vocês colocarem, toda vez que forem colocar, na hora de passar, a espátula passa de leve, que é para não sujar todo o prato, tá? Se não suja o prato, dá trabalho. Gente, agora olha isso aí, com o canudinho, a gente enfia ele aí e puxa para cima. Olha como eu estou puxando, para cima. É isso mesmo, porque se você puxar para cá, para sua frente, vai... Para cá é ótimo, vai desfazer todo o serviço de vocês, tá bom? E vamos que vamos, que vai ficar um espetáculo, vocês vão ver só. Então, façam esse trabalho aí com muita delicadeza. Agora, com o auxílio desse pincel de silicone, a gente vem marcando tudo aqui. Vai marcando, vai marcando, marca todo o bolo, por todo o redor dele todo, tá bom? Eita, que eu já estou falando errado demais, meu Deus do céu. Esse negócio de narrar, eu vou me acostumando, vocês vão aguentando aí até eu ficar profissional, tá? Porque por agora, esse redor do dia está feio o negócio. Aí eu coloquei bem pertinho o bolo, para que vocês vejam as estrias que ficou. Eu não gostei, coloquei mais um pouquinho, passei de novo, para dar mais uma reforçada aí nesse trabalho. Olha aí, pessoal, como que ficou na parte de cima. Ficou uma rebarba bem grotesca, mas eu ainda precisava que você ficasse mais fundo. Lembra que eu falei que eu ia depois retirar essa rebarbinha? Então, é isso que eu estou fazendo agora. Estou retirando tudo aí para fazer tipo um fundinho aí em cima do bolo, para eu poder trabalhar com minhas graminhas e com a parte da areia. Agora, o convívio 234, que é um chuveirinho maior que o de costume, a gente vem com esse verde aí, que ficou bem parecido o verde do exército mesmo. Fizemos essas gramas aí bem grotescas também, umas gramas bem mais grossas. Tem sido pedido bastante bolos ultimamente com esse bico, que eu tenho usado bastante. Apesar de eu preferir o outro, mas esse, sempre que o cliente pede com esse, eu tenho que fazer com esse. E o resultado está ficando espetacular. Vai ficar lindo, vocês vão ver só. E na lateralzinha, na parte de baixo, a gente faz mais algumas graminhas, até girar todo o bolo. E aos pouquinhos, ele vai tomando forma. Aí na parte de cima, gente, eu coloquei essa farinha láctea e espalhei ela todinha aí. Coloquei o tope. Olha que lindo. Ficou um pouquinho torto. Tentei consertar. Deu uma desentontada, mas mesmo assim, eu achei que ela ficou tudo mais fofa. Vai desse jeito mesmo. Aí coloca o tope. Olha só que maravilha. Lindo. Parabéns, Fernando. Feliz aniversário para você. Aí coloca e tira. Aí vê, acha que está certo. Aí não está. Aí bota de novo. Aí vem de lá para frente. E assim vai. E ficou assim. Desse jeito que vocês viram. Olha, pessoal, obrigada por tudo, pelos compartilhamentos. Obrigada por acreditar em mim. E até o próximo vídeo.